Pois é, minha gente, a gente tá aqui agora, nesse momento, mostrando pra vocês toda a emoção do velório e do enterro do Augusto Liberato, nosso eterno Gugu. Então a gente tem imagens aí do caixão do Gugu e da Rose se emocionando e lembrando do acidente fatal. Abre aspas, ela falou o seguinte, Por que você foi pra lá? O que você tinha que fazer lá? Estava tudo certo pra gente voltar. Estava tudo bem. Fecha aspas, disse companheira de Gugu, emocionada, debruçada sobre o corpo do apresentador. Inclusive, o filho, o João, ele fez um comentário em relação com a mãe, em relação à ida do pai aos Estados Unidos, porque não deu tempo nem de desarrumar a mala. E aí ele comentou, César Filho, falando no programa, do momento que o João disse, Mãe, ele veio só se despedir da gente. Isso é verdade. E agora esse momento aí é o momento da despedida dos filhos, do João, da Marina, da Sofia, da mãe também, Maria do Céu. E a gente também tem imagens aí, olha aí, o João Liberato, bastante emocionado, Jaque, muito emocionado. Muito emocionado. E a gente tem mais, olha aí, a Marina também. Muitos famosos também prestaram homenagem ao Gugu. Ele que foi muito querido, né? E será sempre lembrado por a gente. Olha aí, o momento da despedida. E a gente tem mais imagens aí, produção pode ir passando pra gente aí. Tem um caminhão e um corpo de bombeiros, inclusive, com o caixão do Gugu. Temos imagens. Vamos mostrar essas imagens aí, olha só. Olha o momento da saída, né? Do caixão lá da Alespia, né? A Assembleia da Alespia. Foi o momento da saída. A gente vê muitos, muitos fãs acompanhando esse momento. Momento bem difícil. E o João fez questão, inclusive, de também acompanhar, tanto na ida quanto na volta, o pai no caixão. Carregar o caixão. Ele fez questão de estar ao lado aí do caixão. Agora, Jaqueline, a gente tem imagens aí também de famosos, personalidades e autoridades que foram dar o último adeus aí ao Gugu Liberato. O Gugu, ele que sempre vai ser lembrado por a gente e por todos. Vamos ver agora imagens, por favor. Temos imagens aí de João Dó. Ó, Mara Maravilha. Ela que sempre acompanhou o Gugu. A Simonia aí, cantora também. Teve aqui recentemente no Você em Dia. Celso Portioli. Temos mais imagens aí. Podem ir passando pra gente, por favor. Nossa, gente. Olha, Ana Hickman. Ana Hickman também, bastante emocionada. Tem a Luciana Gimenez, que era muito aconselhada aí pelo Gugu. Ela e Ana também, que já mostramos aqui desde ontem. Nossa. Ah, é muito difícil. É difícil mesmo. Muito, muito, muito difícil. É uma perda que a gente não esperava. É verdade. E nós estamos aqui no momento de despedida. Vamos deixar o nosso muito obrigada, o Gugu, por tudo que ele representou. A família brasileira, todos os seus programas, o entretenimento, fez com que a gente aprendesse muito com ele, não é, Eric? É verdade. E a gente tem mais imagens aí, já, que o público de casa. O pessoal quer saber quem estava lá de famosos. O pessoal quer saber quem eram as autoridades que estavam por lá. Verdade. E a gente tem imagens aí. Vamos mostrar agora algumas imagens. Momento de despedida. Inclusive, teve o encontro do filho do Gugu, João, com o Luiz Bat, Eric. Isso, inclusive, o Luiz Bat começou muito com o João Liberato, ele que fez uma série de homenagens aí pro Gugu durante a semana toda. Olha aí, o Luiz Bat chegando aí ao velório. E aí, o João falou pro Luiz Bat que vai honrar tudo que o pai dele ensinou pra ele. Então aí, foi um momento muito triste do velório, que o Luiz foi lá e... Nossa, que difícil. Deu aquele abraço pra família, né? E o Luiz disse que sempre tinha contato com ele, né? Inclusive, tinha falado com ele recentemente. O César Filho aí, muito emocionado, ele contou que estava difícil e que aí a Ana Hickman fez, vamos lá, eu sei que é difícil, mas a gente tem que fazer a nossa despedida. É, isso é verdade. E aí, muitos famosos estiveram por lá. Eu mandei mais, mas a produção parece que não separou, porque tinha muita gente. E acho que eles estão ocupados aí, né? Também estão muito tristes, né? Nós temos, inclusive, um momento difícil, acho que nós não conseguiremos mostrar, da mulher que foi lá, que pediu pra tirar selfie. Esse é um tema que chama muita atenção. É, tem gente que não respeitou, na verdade, a família. Tem que respeitar a família, respeitar os familiares, no momento de dor, e olha só que lamentável aí. E a família não tem o que fazer, né? Foi lá, constrangidos, né? E fizeram a foto, infelizmente, né? E essa foto acabou circulando no tom? Na rede social também. E a gente tem imagem também de doutor Walter com o Gugu. Sim, a gente tem uma imagem aí dele, do Sistema Atalaya de Comunicação. Sistema Atalaya de Comunicação, empresário Walter Franco. A gente vai mostrar pra vocês aí também. A gente tá muito, muito triste, consternado. Produção, por favor, coloca essa imagem pra gente, em nome da TV Atalaya, agradecer esse carinho, tudo de mais especial que a gente possa confortar.